ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polêmica, Polícia Civil encerra a investigação sobre assassinato de sargento, mas Polícia Militar diz que falta prender o mandante do crime. Dos quatro presos, três já foram liberados na audiência de custódia. Tá aí, ó, os acusados, muito tumulto aqui na fora, a família batendo, muito tumulto aqui na frente. Todo mundo, a família revoltada, olha o momento, o momento que os familiares do sargento atacam. Daí, o táxi foi depredado. Quartéis do corpo de bombeiro são desativados por falta de efetivo. Em muitos casos, soldados ocupam mais de uma função. Polícia desarticula esquema de desvio de combustíveis em Balsa, na ilha do Marapatá. Prejuízo pode chegar a 3 milhões de reais. E há menos de uma semana para o Festival Folclórico de Parintins, movimentação de barcos no porto de Manaus é intensa. Procura por passagens cresceu 80% desde o início do mês. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já começou. Boa noite. A Polícia Civil encerrou o inquérito e responsabilizou quatro homens pela morte de um sargento da reserva da Polícia Militar. Os militares, no entanto, indicam que há um quinto suspeito nesta trama. Ele seria o mandante do crime. O primeiro a ser preso foi Josué Ferreira Soares, de 19 anos. Ele tentava fugir para Itacoatiara em um ônibus intermunicipal, quando foi localizado pela polícia. Horas depois, o irmão dele, Joelson Ferreira Soares, de 23 anos, também foi preso. Ele estava na casa onde morava, no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Já os outros dois homens, identificados como Marcley Moraes de Souza e Charles Sanches Moraes, se entregaram à polícia na tarde desta quinta-feira, acompanhados de advogados. Os quatro são suspeitos do assassinato do sargento reformado da Polícia Militar, Luiz Carlos da Silva, de 56 anos. O crime foi na última quarta-feira em uma loja de eletrodomésticos, na Avenida Grande Circular, onde o PM trabalhava como segurança. Nas imagens do circuito de segurança, é possível ver o momento em que três dos quatro suspeitos matam o militar e ainda roubam a arma dele. Foi através dessas imagens que a polícia identificou o grupo. Os revólveres usados no crime foram apreendidos e a arma do sargento recuperada. Apesar da Polícia Civil ter dado por encerrado o caso com a prisão dos quatro suspeitos responsáveis pela morte do sargento reformado, a Polícia Militar alega ter um quinto criminoso. É ele quem teria ordenado o crime. A declaração teria sido feita por Joelson e confirmada por este policial, que efetuou a prisão do suspeito. Ele confessou que existe um mandante, que era o que detinha o poder das armas, que esquematizou, que elaborou ali todo o esquema do roubo, que seria um assalto à loja e também a tomada da arma do sargento, que estaria ali de segurança. Ainda, segundo a polícia, esse quinto suspeito sabia da rotina do sargento e teria ordenado ao grupo que roubasse a arma do militar para a prática de crimes aqui na capital. Aí cabe a Polícia Civil, ela tem meios para isso, tem profissionais capacitados para fazer esse levantamento. No momento a gente não pode citar nomes para não atrapalhar as investigações, mas está a cabo aí da Polícia Civil agora, tomar, dar o prosseguimento e terminar de elucidar toda essa situação. Os quatro suspeitos continuam presos na sede da Delegacia de Homicídios, na Zona Leste, e deverão passar por uma audiência de custódia. E agora há pouco, três dos quatro suspeitos de matar o sargento foram soltos nessa audiência de custódia. E quando saíram do fórum, eles foram agredidos pela família do sargento. Vamos ao vivo falar com o repórter Valdir Adriano, que vai trazer mais informações sobre isso. Valdir, boa noite. Você estava no momento. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo hoje com a gente. Pois é, a decisão da juíza Ana Paula de Medeiros causou bastante revolta na categoria dos policiais militares e também de familiares que estiveram aqui acompanhando a decisão no Fórum Ministro Anóquio Riz. Mas, pasmem se quiserem, o rapaz Josué Ferreira Soares foi levado ao presídio com a decisão da juíza, mas os outros três envolvidos nesse latrocínio do sargento, Luiz Carlos da Silva Costa, foram liberados no parecer da juíza. No caso é o Marcley Moraes de Souza, o Joelson Ferreira Soares, que é irmão de Josué, e também o Charles Sanches Moraes. Você vê aí nas imagens do repórter cinematográfico William Souza, o momento em que eles são liberados aqui do Fórum Anóquio Riz. Inclusive, durante a saída deles, houve um tumulto com os familiares do próprio sargento. Vamos acompanhar o momento desse, no momento que eles foram liberados aqui do Fórum Anóquio Riz. Você está acompanhando a imagem do momento em que os três suspeitos, sendo liberados aí, os suspeitos que atiraram. Como é que é, hein? Como é que é? Tem advogado? Está feliz aí? Estou aqui com o advogado, mano. Os caras vão querer matar nós, mano. Vão matar vocês? Vocês procuraram? Cadê o advogado aí, ó? Eles querem soltar nós pra matar nós, mano. Eles querem soltar nós pra matar nós, mano. Cadê? Chama o advogado aí, ó. Está aí, ó. Os acusados. Muito tumulto aqui na fora. A família batendo. Muito tumulto aqui na frente. Todo mundo... A família revoltada. Olha o momento. O momento que os familiares do sargento atacam. Daí, o táxi foi depredado. Aí, ele entrou num carro. A família bastante revoltada nesse momento. O suspeito ali invadiu um táxi e o carro foi depredado. Você tá vendo algo. Pois é. Essa decisão foi agora, no final da tarde desta sexta-feira. Causou bastante inconformidade. Os familiares ficaram com raiva aí dessa decisão por parte da juíza Ana Paula de Medeiros. Só que já se pronunciou a Associação de Cabras e Soldados disse que já vai entrar um departamento jurídico contra essa decisão por parte da juíza. E eles tentam aí, de qualquer forma, reverter essa situação que causou aí essa revolta, tanto na classe dos policiais militares, como também da sociedade manauara, de um modo geral. Volto com você aí, o estúdio. Obrigado, Valdir. Realmente é uma situação que deixa todo mundo inconformado, muito nervoso, uma vez que a gente vê claramente a participação de cada um desses envolvidos nessa situação e eles são liberados. Até ouvi de um juiz uma vez. Cabeça de juiz não se explica. E olha só essa história. Uma mulher gravou um vídeo e postou nas redes sociais desafiando e acusando um homem de atuar como traficante em uma área de invasão do bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Com o celular na mão, a mulher se aproxima do homem e enfrenta ele. Mostra aqui a arma de novo que tu falou. Cadê o homenzão maior alzão aqui? Ela chega a levantar a blusa do rapaz para mostrar uma arma que ele carrega na cintura. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra aqui de novo a arma que tu apontou na minha cara. O homem se afasta e ela continua atrás dele. A mulher, que nós não vamos identificar, chega a dizer que os traficantes tomaram conta do local. Olha o que eles estão fazendo. Tomando de conta daqui. Sabe por quê? Porque o comando aqui diz que ele é o comando. Vem de três papelzinhos aqui. O rapaz liga para outro homem, que seria irmão dele, e passa o telefone para a mulher, mas ela não se importa e continua atrás dele. Fala aí, mano. Fala aí. Eu tô gravando tudo. Tá fazendo mal em chão, né? Pô? Os policiais militares que atendem a área do bairro Santa Etelvina informaram que já tomaram conhecimento do vídeo e disseram que vão tomar providências. Certo, tá? Você me ameaçou. Eu sou uma serva de Deus, tá? Doze pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Petros. A ação teve como objetivo desarticular um esquema de desvio de combustíveis de uma balsa na ilha do Marapatá. O prejuízo pode chegar a três milhões de reais. A investigação começou há dois meses. As doze pessoas, entre funcionários da empresa e trabalhadores terceirizados, foram presas em várias zonas da cidade. Suspeitos de participar de um esquema que desviava combustíveis de uma balsa na ilha do Marapatá, zona sul de Manaus. Foi o empresário que percebeu a fraude e fez a denúncia. Os suspeitos bombeavam o combustível para uma balsa de pequeno porte conhecida como Bajara. Em seguida, repassavam para um receptador. O lucro era dividido entre eles. Eles encostam como sugadores, como sanguessugas mesmo, encostando nas balsas e retirando esse dinheiro, que é o primeiro momento para a vítima, parece um valor em cada bombeada inexpressível, mas no final gera um prejuízo enorme, a vítima deixa de arrecadar e, em consequência, o Estado deixa de arrecadar tributos. Até agora, comprovado, um milhão e meio de prejuízo para as vítimas e isso aí refletindo na arrecadação do Estado. O Estado deixa de arrecadar seus tributos. Da quantia roubada, a polícia conseguiu recuperar R$ 61.500,00 em espécie, celulares, lacres para bombas de combustíveis, além de nove veículos comprados em nome de terceiros. A operação vai ter uma segunda fase para chegar aos receptadores. Os 12 presos foram indiciados por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. E veja a seguir. Quartéis do Corpo de Bombeiros são desativados por falta de efetivo. Em muitos casos, soldados ocupam mais de uma função. É já já.